Olá, tudo bem? Eu vou conversar com vocês hoje a respeito do MB5-3121, o multimedidor de grandezas elétricas. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiramente eu vou falar referente às medições, apresentar o display, os parâmetros, enfim. Apresentar para vocês aqui quais são as grandezas que esse equipamento consegue medir. Então nessa questão medições, ele tem uma série de grandezas elétricas que ele mostra e essas grandezas elétricas eu navego através dessas quatro teclas azuis que estão no frontal do aparelho. Vamos lá então, nessa primeira tela vocês estão vendo a tensão de cada fase, tensão da fase A, tensão da fase B e tensão da fase C. E lá na última linha ele está mostrando o kWh total, o consumo acumulado. Dão um pulso na tecla UI, ele troca a tela. E agora ele está mostrando a tensão entre fase A na primeira linha, entre A e B na primeira linha, a tensão entre fase B e C na segunda linha e a tensão entre fase C e A na terceira linha. Dão um pulso novamente na minha tecla UI, agora ele me mostra a corrente. Corrente da fase A na primeira linha, corrente da fase B na segunda linha e corrente da fase C na terceira linha. Dão um pulso novamente na minha tecla UI, ele vai me mostrar a taxa de distorção harmônica na tensão. Na primeira linha para a fase A, na segunda linha para a fase B, na terceira linha para a fase C. Dão um pulso novamente na minha tecla UI, ele vai me mostrar a taxa ou percentual de distorção harmônica na corrente. Na primeira linha para a fase A, segunda linha para a fase B e terceira linha para a fase C. Dão um pulso novamente, ele volta lá naquela primeira tela que eu mostrei para vocês, onde está mostrando a tensão de cada fase. Primeira linha fase A, segunda linha fase B, terceira linha fase C. Certo? Então vamos agora para o próximo grupo de parâmetros de leitura, que eu navego através da tecla M. Dão um pulso na tecla M, ele está me mostrando o total do kilowatt hora, a do kilowatt, desculpa, que é a potência ativa, é o total da instalação. Na segunda linha ele me mostra o total do fator de potência na instalação. E na terceira linha ele me mostra o total da frequência da instalação. Dão um pulso novamente na minha tecla M, ele me mostra agora na primeira linha o fator de potência da fase A, na segunda linha o fator de potência da fase B e na terceira linha o fator de potência da fase C. Dão um pulso novamente na minha tecla M, ele me mostra agora a máxima demanda de corrente do último período de integração na primeira linha para a fase A, na segunda linha para a fase B, na terceira linha para a fase C dou um pulso novamente na minha tecla M agora ele está me mostrando o valor total de máxima demanda do último período de integração em potência na primeira linha o valor de máxima demanda da potência ativa em kW na segunda linha o valor total de máxima demanda do último período de integração da potência reativa em KVAR e na terceira linha o valor total de máxima demanda da potência aparente do último período de integração dado na unidade em KVAR dou um pulso novamente na tecla M ele voltou àquela primeira tela desse grupo onde mostra o kW total na primeira linha o fator de potência total na segunda linha e a frequência total na terceira linha vou para o próximo grupo de parâmetros agora dou um pulso na minha tecla P ele me mostra a potência ativa de cada fase na primeira linha para a fase A na segunda linha para a fase B na terceira linha para a fase C potência ativa dada em unidade kW dou um pulso novamente na minha tecla P ele me mostra a potência reativa de cada fase na primeira linha para a fase A na segunda linha para a fase B na terceira linha para a fase C potência reativa dada em KVAR dou um pulso novamente na minha tecla P ele me mostra agora a potência aparente de cada fase na primeira linha para a fase A na segunda linha para a fase B e na terceira linha para a fase C potência aparente dada em KVA então pulso novamente na minha tecla de P ele me mostra agora o total da instalação de potência ativa na primeira linha dada em kW o total de potência reativa da instalação na segunda linha dada em KVA e o total de potência aparente na terceira linha dada em KVA dou um pulso novamente no meu P ele volta para aquela primeira tela desse grupo onde mostra a potência ativa de cada fase ok, vamos para o próximo grupo de medições agora de parâmetros a tecla E dou um pulso na tecla E ele vai agora alterar essa quarta linha essa última linha são os parâmetros relacionados à energia, a consumo note que na última linha ele está mostrando o total de kilowatt-hora dou um pulso e ele vai me mostrar o total do KVAR hora certo? é o consumo acumulado de potência reativa dou um pulso novamente ele me mostra o kilowatt-hora e aqui do ladinho agora ele está mostrando o INPE seria o kilowatt-hora consumido de importação por que isso? porque esse equipamento ele é bidirecional ou seja, ele consegue medir o consumo de importação e o consumo de exportação consumo de importação é o que você retira da concessionária consumo de exportação é o que você devolve para a concessionária e o consumo total é o de importação menos o de exportação vou dar um exemplo imagina que no teu circuito, no teu sistema você tem placas solares então você está gerando energia com as placas e devolvendo para a concessionária então seria a energia de exportação o que você retira da concessionária é importação e o que as tuas placas geram e você devolve para a concessionária seria exportação num contexto geral para você saber quanto que está consumindo a sua fábrica normalmente você vai no kilowatt-hora total que seria este aqui mas então está aí, fica explicado certinho como funciona essa questão importação-exportação neste último botão que é as informações relacionadas à energia então ele mostra o KVR-hora total é o kilowatt de importação kilowatt de exportação KVR-hora total de importação KVR-hora total de exportação e voltou aqui o meu kilowatt-hora total beleza pessoal então seriam essas as grandezas seriam essas as informações que este multimedidor consegue apresentar tá bom? muito obrigado grande abraço